Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Ampliação do ensino à distância. Esse é o objetivo de uma nova regulamentação publicada hoje pelo governo federal. Nós vamos voltar ao Palácio do Planalto, onde a repórter Luana Karen tem os detalhes sobre esse assunto. Olá, Luana. Boa noite mais uma vez. Olá, Roberto. Boa noite novamente. Boa noite a todos. O decreto do Ministério da Educação autoriza a educação à distância para instituições de ensino superior, médio, fundamental e profissional. No caso das instituições de ensino superior, elas vão poder montar polos EAD, além de oferecer exclusivamente cursos à distância, sem a necessidade de oferecer cursos presenciais simultaneamente. A estratégia do MEC é aumentar a oferta de ensino superior no país. No caso do ensino fundamental, já é permitido que o aluno estude à distância por motivos de saúde, por problemas de saúde. A mudança é que, a partir de agora, também vai poder fazer o ensino fundamental à distância, quem estiver no exterior, viver em local que possua rede regular de ensino, que não possua, aliás, rede regular de ensino, for transferido para regiões de difícil acesso e estiver privado de liberdade ou nas séries finais do ensino fundamental. O decreto também autoriza a oferta de ensino à distância para o ensino médio e a educação profissional, mas os critérios ainda vão ser definidos pelo Ministério da Educação. Roberto. Está ótimo, Luana. Obrigado pelas informações. Começou hoje o feirão da Casa Própria, da Caixa Econômica Federal, em 11 cidades do país. Muita gente aproveita as condições especiais de financiamento para realizar o sonho da Casa Própria. O repórter José Luis Filho acompanhou a abertura do evento em São Paulo. Com uma demanda de 6 milhões de unidades, o setor habitacional é um dos maiores geradores de negócios da economia brasileira. Principal financiadora de imóveis do país, a Caixa Econômica Federal conhece bem esse potencial. Por isso, reservou o maior centro de exposições da América Latina, o IMB, para realizar em São Paulo o 13º Feirão Caixa, uma oportunidade de negócios para quem procura a casa própria. Você vai encontrar ótimos empreendimentos, apartamentos, todos os preços, e que vai caber aí dentro do seu bolso. Quem vem para vender, pensa da mesma forma. Você consegue encontrar todos os clientes que buscam várias regiões em um lugar só. E isso acaba facilitando, né? Você consegue direcionar os clientes, é muito legal. Opções não faltam. São casas e apartamentos avaliados em até 3 milhões de reais. Mas a maior procura são por imóveis de baixo custo, aqueles que se encaixam nas condições do programa Minha Casa Minha Vida. O motorista Igor Ribeiro e a namorada dele, Aline da Silva, procuravam um imóvel de até 350 mil reais. Encontraram um apartamento por 199 mil. Vai encaixar na Minha Casa Minha Vida, nas condições que a gente estava procurando. Facilitou bastante esse feirão. Esta edição do Feirão Caixa vai até domingo às 6 da tarde. Além de São Paulo, é realizada simultaneamente em outras oito capitais do país. E ainda Campinas, no interior paulista, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. São 228 mil imóveis. E a expectativa de negócios é superar os 10 bilhões de reais. E para agradar os clientes, vale oferecer pipoca, algodão doce, chamar a atenção com noivos gigantes. Mas para conquistar mesmo um comprador, é melhor ter... preços, as condições e a forma de financiamento, né? A comodidade também ajuda. Além de várias ofertas em um só lugar, no feirão os clientes também encontram o estande da Caixa Econômica, onde podem saber o saldo do FGTS, simular ou até mesmo fechar um financiamento. Já consultei meu fonte de garantia, tenho o dinheiro guardado também e vou fechar o negócio, provavelmente. Em todo o país, o orçamento da Caixa Econômica Federal para financiamento habitacional neste ano é de 80 bilhões de reais. A Caixa, no primeiro trimestre, no balanço do primeiro trimestre deste ano, teve uma superação de valores aplicados se comparado ao primeiro trimestre do ano de 2016. Então nós acreditamos que, com muito trabalho, com muito esforço, com a participação de todos, nós vamos ultrapassar a expectativa de resultado feita no ano passado e chegarmos aí, talvez, próximo de 90 bilhões de reais. Em abril, as contas do setor público registraram o melhor resultado em dois anos. O mês também registrou queda substancial nos juros do rotativo do cartão de crédito e a inflação também deve ficar abaixo da meta prevista pelo governo. O repórter Paulo La Sálvia explica como o consumidor é beneficiado com esses sinais da economia. Contas no azul. As receitas superaram as despesas no mês passado no setor público, que inclui o governo federal, estados, municípios e empresas estatais. Segundo o Banco Central, o saldo positivo foi de 12 bilhões e 900 milhões de reais, melhor resultado para meses de abril desde 2015. Nós vamos ver um crescimento constante das despesas primárias do governo central e atingindo um pico no final do ano passado e já começando a cair como resultado da, de um lado, aprovação do teto dos gastos, segundo lugar, das medidas de controle de despesas que estamos tomando. A arrecadação também aumentou em abril. Em comparação com março, o aumento ultrapassou 19% graças às receitas com o setor de petróleo e à arrecadação do imposto de renda. Os lojistas também vêm apostando no aumento nas vendas. A Confederação Nacional do Comércio tem um indicador chamado Índice de Investimentos em Estoques. Ele vem subindo, de acordo com a CNC, desde abril. Agora, em maio, o avanço foi de 2,8%. Os lojistas estão de olho em medidas tomadas pelo governo como as mudanças nas regras do cartão de crédito. Se o consumidor não quitar o valor total da fatura no mês, os juros só podem ser cobrados por mais 30 dias. Depois disso, a dívida precisa ser quitada ou parcelada pelos bancos. Em abril, os juros da modalidade rotativo cairão de 490 para 422,5% ao ano. O consumidor é que sai ganhando com isso, né? Uma vez que ele, além de estar pagando taxa de juros menores no rotativo, ele tem aquela regra que impõe aos bancos a renegociação da dívida já no segundo mês da rolagem do crédito do cartão, que é o chamado rotativo. Para o Banco Central, a tendência é de continuidade da queda nos próximos meses. É um primeiro resultado da medida. Ela deve continuar impactando essas taxas para baixo nos meses de maio e junho, até atingir seu, até entrar plenamente em vigor, ter todos os seus impactos. A primeira parcial de dados de taxa de juros no mês de maio, que se refere apenas à primeira semana, já mostra a continuidade dessa queda, né? Com a redução de 296% para 267%. Esta edição termina aqui. Nós voltamos às 8 da noite no próximo Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.